Gecko's Garage Time to Flix! Ah! Ah! Estão bonitos, mecânicos? Já estão prontos pro Halloween! Até a Chilly veio participar! O que houve, Verde? Tem um monstro lá fora? Eu vou dar uma olhada! Não se preocupem! Os monstros não existem! Olá! Olá! Está tudo bem? Saia do escuro! Ah! É o Max! Ele precisa de uma limpeza! Vamos agora pro lava-rápido! Não se preocupem! Lembrem-se! Os monstros não existem! Está pronto, Max! Agora sim! Não está mais assustador! Feliz Halloween, pessoal! Feliz dia das bruxas! Está tudo bem, mecânicos! Sou só eu! O Gecko! Hã? Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez? Espero que não seja nenhum fantasma assustador! Ufa! Não sei o que era! Mas já foi embora! Ah! 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 Ah não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo... Assombrada! Ah! 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 Espere um pouco! Ah! 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 Não fique assustado, tremendo ou aflito! É só a roda do azul que está com o rangido! Esse óleo a deixará lubrificada! E então diremos adeus fantasma! Ufa! O susto passou! Agora podemos pedir os doces! Feliz dia das bruxas, pessoal! Tchau! Oi! Que fantasias, mecânicos! Prontos pra pedir doces? Sinto muito! Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê! Vão na frente! Já já eu vou! Querem doces? Vocês não vão ganhar nada! A menos que me assustem! Isso será impossível! Horrível! Eu terei que comer todos os doces sozinho! Hã? Já voltaram? Não, fofo, papi! Sinto muito, mecânicos! Pera! Teve uma ideia? Aham! É uma boa ideia! Ah! Mais daqueles irritantes pedindo doces! Me deixem em paz! Eu não quero... Ah! Ah! Você mandou bem! Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um check-up! Veremos se ele está apto para continuar cavando! Quem quer ajudar? Hum... Eu vou escolher... O amarelo! Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido! Começaremos pelo motor, Eric! Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Hã? 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 Mandou bem, amarelo! Agora vamos checar sua esteira lagarta! Estamos quase acabando, Eric! Falta ver como está o seu braço! Um pouco de óleo, por favor! Muito bem, Eric! Você está liberado para continuar cavando à vontade! Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido! Nos vemos em breve, pessoal! Aqui na garagem do Gecko! Olha, o Dylan chegou! Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas? Vamos lá, mecânicos! Um pouco mais... O que vai ficar? Hum... Entendi! Ele age por conta própria! Darei uma olhada! Terei que trocar o pistão Essa alavanca pausará o problema Agora vou buscar um novo pistão Isso deve resolver o problema Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso Ah, tudo bem Já se divertiram Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho Pronto, mecânicos, terminei Podem testar o escorregador Construído com o pistão velho do Dylan Você consegue, Molly! Olha só! Não se preocupe, Molly Vamos resgatar o seu dino Vamos lá, pessoal O Dino tá na Fiona Atrás daquele caminhão de bombeiro Fiona! Pare! Ah, mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar Wilbur D. Weasel está passando Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona Eu preciso dar uma olhada aqui em cima Porcas e parafusos O Dino sumiu Antes tarde do que nunca Olha só! Um mascote novinho Pra viajar comigo e o Sly Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto E talvez eu use esse bichinho Pra limpar as minhas janelas também A gente vai procurar, Molly Não se preocupe A gente teria uma vista melhor de cima Pelos tiros do parafuso É o Dino da Molly Por essa eu não esperava Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido Tchauzinho, pessoal Lá vem a Cat Olá, Gecko Olá, mecânicos Oi, Cat Os mecânicos estão super animados por te ver Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat Faça esse lixo voar, Sly Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha Isso não é lixo Está certa, Cat Podemos usar essas coisas Desperdício não quero não Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gecko Digamos que estou mirando alto Pelo trabalho, time Fomos rápidos como uma flecha Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo Vai, vai, mecânicos É hora de voar pra bem alto chegar É isso! Está tudo bem limpinho Depois de tirar todo aquele lixo E ele já sumiu Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo Somos um belo time Na terra ou nas alturas? Sim, Cat É verdade É verdade E o céu é o limite pra o que podemos fazer Ah, ufa Ainda bem que parou de chover Podemos continuar o piquenique Ah, ufa Ah, ufa Ah, ufa Ah, ufa Ah, ufa Sou nova aqui Cat é mi nombre E resgatar é meu esporte Estou aqui pra deixá-los a salvo Olá, Cat Sou o Gecko E esses são os mecânicos Estávamos no piquenique Quer se juntar a nós? Oh, vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim Sobrou algum aí, Chili? Ah, Chili Estou indo Essa não Tem muita lama A Chili está em apuros Vamos, Helena Precisamos resgatá-la Ah, não consegui Tenha calma, Chili Mantenha firme, azul Eu não alcanço Gecko Use o guarda-chuva Ah, ufa Ufa Foi por pouco Ah, prontinho, Chili Formamos uma boa equipe, Gecko Concordo Valeu pela ajuda, Cat Santa chave de fenda Quem será que é? Ah, e aí, sapo Você notou o meu carro novinho? Esse é o Sylvester Mas pode chamá-lo de Slime Oi, Sylvester Prazer te conhecer Com licença, por favor Alguém precisa de ajuda O Dylan está em apuros Lá na construção Deixa que a gente ajuda Vamos chegar lá bem rapidinho Acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos Hora de chamar a Chili Reboque Será que eu consigo ajudar o Dylan sem ter que chegar perto dessa lama nojenta? Não era esse botão Ah, eu sabia que ia dar certo Puxa, Slime Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho É a mentira daqui, Slime Essa lama nojenta Não se preocupem Vamos tirar vocês daí Vão lá, mecânicos Que tal uma passada no meu lava-jato, Slime? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel Não, obrigado Vejo vocês em breve, pessoal Tchau Olá, pessoal Estamos nos preparando para o carnaval Os mecânicos estão terminando suas fantasias Eu adorei a jaqueta, vovó Obrigada, Gecko O carnaval é cheio de amor Agora onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles Ah, que banana incrível Ah, azul Meu amor Não precisa ficar tímida, Verde Você está linda Espera Onde está o vermelho? Vamos lá, amigos Vamos levar essa festa para a estrada Qual o problema, amiguinho? Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? Ah, é incrível De verdade Tudo bem ficar nervoso, vermelho Mas não se preocupe com o que pensam de você O carnaval é sobre expressar seus sentimentos E ter orgulho de quem você é E sempre vou ter orgulho de você Ligue em seus motores Vamos vermelho, você consegue Estou tão orgulhoso de vocês Que o carnaval continue Olá, Bob Ah, não Vamos trocar seu para-choque E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado Uh, calma 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 Cuidado, mecânicos Precisam trabalhar unidos Obrigado, verde Oh, que pena Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos Verde! Uh, ufa Obrigado, verde Eita Mecânicos Vocês precisam cooperar Ah, bom trabalho, mecânicos Trabalhar em equipe é melhor Prontinho, Bob Mandou bem, verde Olá, pessoal Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro Ah, foi um dia longo Me desculpem E agora? O que temos, mecânicos? Dizendo Executive Ah! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não se preocupe, Bob. Você já poderá voltar para a pista. Abram as portas na maior velocidade. Vamos ajudar um veículo em necessidade. Vamos encontrar o problema. Primeiro, checaremos seus olhos Podem vir, mecânicos! Seus olhos não são o problema Vamos checar as rodas Hum, elas também não são o problema Aham, encontrei o problema Seu eixo está torto Relaxa, vamos consertá-lo pra ontem Agora chega de zigue-zague Você já pode dirigir à vontade O Bob até saiu sorrindo É sempre bom ajudar um amigo Você está certo, Verde É um incêndio Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a cirante da Fiona Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você Vamos, mecânicos Vamos colocar sirene nova da Fiona Certo? Você precisa de som Inhão, inhão, bem alto Pronto! Toque a sirene, Fiona Isso não está certo Parece uma campainha Vamos sentar de novo E esse parece um rugido de dinossauro Nós precisamos de um inhão, inhão Agora sim Mas o som precisa ser muito mais alto Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, Amarelo Talvez algo do tipo funcione com a sirene Isso é o que eu chamo de um alto inhão, inhão Tchau, Fiona Obrigado por visitar a oficina do Gecko Olá pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko Hoje o dia está tranquilo Estamos apenas limpando a garagem Mas que barulho foi esse? É o Bob Você não está nada bem Entre, darei uma olhada em você Essa não O Bob está muito mal Vou tentar descobrir o que há de errado Seu radiador deve estar sem água Ao trabalho, mecânicos Não Não era isso Espere um pouco Ahá O óleo do Bob está vazando É o óleo que mantém o motor funcionando Consertaremos isso Encontrei o motivo do seu tormento Há um furo no escapamento O verde vai acabar com o vazamento Soldando o furo para encerrar o sofrimento Um curativo vai melhorar o momento Prontinho Muito bem, azul Muito bem, verde Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz Por hoje é só Nos vemos em trefe na garagem do Gecko Tchau Obrigado, vermelho Hoje está muito calor Veja aquilo A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique Mas a bebê não parece estar bem Vem cá, caminhão bebê Vamos descobrir qual é o problema Achei o problema Você está quente demais Rápido, mecânicos Peguem água Meu Deus Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes Já melhorou Mas você ainda está quente Já sei Ligue o lava rápido, por favor, vermelho Pronta, caminhão bebê É hora de resfriar Prontinho Agora podem ir para o piquenique Divirtam-se Tchau Oh, o que foi, Verde? Oh, a Kert e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos Se preparem, mecânicos Verde? Olá, Gekko Ah, oi, Kert Ahá Hora de instalar aquele kit super especial Podem ir, mecânicos Posso falar com ela, Gekko? Aham Valeu, Kert O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar Espera Não dá para testar sem a verde As vezes eu também não me sinto bem Mas a tristeza vai passar Como as nuvens Estamos prontos aqui embaixo, Kert Manda ver, Hélène, helicóptero Manda ver, Verde Acredito em você Bom trabalho, Kert Isso foi mesmo demais Tudo graças a Verde Isso aí Bom trabalho, Verde Obrigado, Caminhão Mamãe Obrigado, Mamãe Recicladora Deu tudo certo Lembrem-se, pessoal É o dia dos namorados E vamos ajudar a caminhar um bebê Com um jantar para as mamães Mas é um segredo Então Shhh Preparem-se Eu vou distrair as mamães Tenho que garantir que sorte As calotas estejam limpas, mamãe Deve ter sido... O vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados Prontinho Tudo certo Tcharam Feliz dia dos namorados, mamãe e mamãe Ah, de nada Mas foi tudo ideia da caminhão bebê Muito bem, caminhão bebê Elas ficaram mesmo muito felizes Não me sinto bem Ah, não Hoje é o dia da Carrie e o ônibus Vocês dão conta, mecânicos? Não me sinto bem Ah? Ah! Está tudo bem? Que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal! Prontinho, Eric. Seu braço está novinho em folha. Mecânicos, o que estão fazendo? Ah, entendi. Estão procurando um tesouro pirata. Aos espólios! Que barulho foi esse? Ah, o Eric encontrou uma coisa. Talvez seja... Um tesouro pirata! O que será que é isso? Ah, amarelo. Pode não ser ouro. Mas ainda assim pode ser um tesouro. Tcharam! É um carrinho de mina antigo. Mas... Falta alguma coisa. Ah, o Eric achou o trilho! Podem testar, mecânicos! Mecânicos! Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro, ainda pode ser um tesouro. Aproveitem, mecânicos! Mandaram bem! Ah! Santa chave de fenda! Alguém parece estar triste. Vejam! É o Max, o caminhão monstro. E a sua irmãzinha, a Molly. Vamos ajudá-los. Olá, Max! Olá, Molly! O gira-gira está enferrujado. Tudo bem, Molly. Vamos dar um jeito nisso. Vejam! É a família Caminhão. Olá, Caminhão Bebê. Está precisando de ajuda com a pipa? Hum... Acabei de ter uma ideia. Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa. Pronto, mecânicos! Empurrem! Uou! Devagar! Ah! Ah! Que coisa! Eu estou tonto! Agora, testaremos o meu plano. Prontos, mecânicos! Mas com cuidado! Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Ah! Todos estão se divertindo! Santa chave de fenda, mecânicos! Essa porta está muito presa! Foi você, Chilly? Vejam! É o Trevor, o trator! Parece que você precisa de ajuda. Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema. Precisamos arrumar o seu motor. Mecânicos, precisaremos de óleo e... da chave inglesa poderosa da minha avó. Ah! Não! 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 Oh! 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 Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa! Ah, pronto! Está bem melhor! Parecem engrenagens novas! Tente agora, Trevor! Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso! Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Ahá! Bom trabalho, time! Até breve, Trevor! Tchau! Oi, pessoal! Estamos atualizando o Lava Jato para que ele solte tinta! Pronto, Mamãe Caminhão! Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar! Hum... O que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez! Pronto ou não, lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, Mamãe Caminhão? Hum... Hum... Onde será que estão? Seis... Ah, onde será que estão? Ah, acho que eu vou procurar por aqui. Ah, achei vocês! Agora eu vou me esconder. Cadê a próxima? Tchau! Ah, já estamos quase chegando, mecânicos. Uau! Alguém jogou lixo na estrada. Ah, há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz. Vamos. Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso. Hum, o rastro vai para a esquerda. Ah, é o Dylan, o caminhão de lixo. Está caindo da caçamba quebrada. Mas ele não percebeu devido à música alta. Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan. Vamos salvar o dia ao reciclar. Prepare-se para voar. Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada. Não se preocupe. Eu vou consertá-la. Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo. Prontinho. Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko. Dylan, abaixa o volume. E aí, pessoal? Estamos na base da Cat. A Helena precisa de lâminas novas. Ah, vou na musiquinha enquanto eu trabalho. Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade. Deve ter dado um apagão. Ah, não. A Helena não pode voar. Meu sistema de aviso não funciona. E se tivermos emergências? Espera, pessoal. Eu tive uma ideia. Com essas lâminas, construímos uma turbine eólica e geramos energia com o vento. Oh, quase. Obrigado, vermelho. Não pode soltar. Quando a turbina estiver funcionando, o vento vai girar as pás e gerar energia limpa para toda a base da Cat. Agora, Cat! Oh, vermelho! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar. Viva! Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe para criar uma energia que é bem limpinha. Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui. Uou! Uou! Eu sou o Weebert Weasel, dono da oficina Weasel. Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho. Olá, Sr. Weasel. Eu sou o Gecko. Uuuh! 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 Ah! Lá vem o meu primeiro cliente. Nós trabalhamos muito rápido. E por isso somos tão requisitados. Até mais, Goki! Ah! Meu nome é Gecko. Entre, Floela. Não vai demorar. Hum... Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo. Bom... Apertar todos deve servir. Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo. Ah! Ah! Essa não. Ela não está bem. Entra, Fiona. Darei uma olhada. Ah! Achei o problema. O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo. O problema já foi resolvido. Por isso ela foi embora sorrindo. Eu tenho certeza que apertei o botão certo. Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Muito bem, Cat! Graças, Gecko! Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela. Nós compramos um bolo enorme! Mas... Shhh! Ela ainda não sabe. Há, 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 há! Há, há! Hum! Aqui está! Há, há, há! Há, há! Há, há! 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 Amarelo! Há, Luz Helena! Alguém precisa de ajuda! Há! Há! Não se preocupe, Amarelo! Eu só preciso ajustar o guincho! Precisamos descer rápido Helena, pare o rotor Pronto, Gekko? Quase, quase Pronto Ufa! Pouso bem sucedido Feliz aniversário, Ked Graças, amigos Isso aí Parabéns De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando mais problemas Lá vem ela Pronto, Azul? Azul, rápido! Dápido, pressione o botão Ufa! Bom trabalho, Azul Eu continuo sem o meu sorvete Eu odeio foguetes Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem Nos vemos em breve Tchau! Tchau! Bem-vindos à garagem do Gekko Estamos instalando nosso sistema de alarme Hã? Há alguém com problemas Há alguém com problemas Vamos lá, Chile e o Guincho É o Eric A escavadeira Ele esbarrou em uma pedra Vejam Ele quebrou a esteira lagarta Hã? Hã? Azul Eu sei que a chuva é assustadora Mas preciso de você Consegue ser corajoso? Não alcanço E sou muito grande para entrar ali Hã? Essa não Temos que ser rápidos Acho que a barragem vai transbordar O azul consegue passar por baixo Mandou bem, azul Está sendo corajoso Essa não A barragem está rompendo Depressa Muito bem, azul Encarou seus medos Olha só Um arco-íris Isso é tudo por hoje Tchau! Olá, Verde Vamos colocar essas coisas na Chile Hã? Opa! Hã? Com licença Esse sofá precisa ser descartado Ele virou um entulho É a família Caminhão A Caminhão Mamãe A Mamãe Recicladora E a Caminhão Bebê Essa não Coitadinha Essa deve ter doído Se ao menos houvesse uma forma de amortecer Mas o que foi? Teve uma ideia? Somos a chance N he c소a A Caminhão A Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Boas-vindas à Grande Corrida, onde eu, o Ivor Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade! E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco! Relaxa, Tilly! Não precisamos de turbo para vencer! Você nunca me decepciona! Pronto, Gecko! A corrida começará quando a luz ficar verde! Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Tilly! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro! Ela vai combinar muito com o meu relógio! É isso aí, Tilly! Mantenha o ritmo! Ativar o modo turbo! Não pare, Tilly! Estamos correndo para o resgate! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel! Vamos tirá-lo daí rapidinho! Creio que tenha vencido honestamente! Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gecko! Tchau! Vem, Azul! Está na hora de dormir! Boa noite, Mecânicos! Bob! Bob! O que faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda! Eu posso trocar! Mas... Será em silêncio! O que faz aqui a essa hora? O que faz aqui? Ufa! Essa foi por pouco! Não, 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 não! Não! Prontinho, Bob! Boa noite! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Ah! É hora de repintarmos a placa, mecânicos! Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Essa não! A Fiona danificou o para-choque! Vamos consertá-la lá dentro! Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? A Fiona danificou o para-choque. Outro! Não era pra cola ser verde Eles devem estar com a cola Vermelho, rápido Suba no telhado Oh, vermelho Teremos que achar outro jeito de subir Caramba Vocês ficaram grudados Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente Fiona Podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos Logo estarão livres Bom trabalho, pessoal Eu e a Fiona ficamos novinhos Ah, como é bom aproveitar um feriado Eu amo acampar Oh, o fogo vai apagar Amarelo, você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É Obrigado, Amare Espere um pouco São os pezinhos das rodas Ou seja Rápido Parem aquele trailer Deve haver um jeito de parar esse... Ufa Obrigado, Verde Santa chave de fenda Viva! Bom trabalho, Chili Parabéns, pessoal Foi só um susto Sim, Verde Ainda contarei uma história Até a próxima Tchau! Bob? Essa não Seu parabriso está rachado Rápido Pode entrar Isso deve doer Vamos precisar trocar Mecânicos Podem buscar um parabrisa novo, por favor? E tomem cuidado O vidro é muito frágil, hein? O vidro é muito frágil, hein? O vidro é muito frágil, hein? Ele é de ouro e é tão brilhante Saiu da minha frente, latas de lixo Gecko! Veja só o meu novo... Meu dente de ouro Onde ele está? Ele foi tão caro Muito bem, mecânicos Obrigado por trazer o parabrisa Prontinho, Bob Já pode ir Mecânicos? Podem levar o parabrisa antigo embora, por favor? Ahá! Achei! Sucesso, mecânicos Mais um cliente satisfeito Essa não É um desastre O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly! O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira O Sly pode usar o nosso lava-jato Meu lava-weasel é muito superior Vamos logo, Sylvester Pare de enrolar Você precisa ficar bem aqui Não em mim, seu robôzinho nojento Não! Sly! Faça alguma coisa! Não! Seu boboca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, Azul Busque meu kit de ferramentas Azul! A chave inglesa! Esse lava-weasel ficou doidinho Ah! 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 Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor Isso é bom Opa! Não limpou aqui Olá, pessoal Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor Verde? Pode me passar o... Verde? Verde! Verde! Cadê você? Ah! A Verde está regando a sua árvore favorita Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo café meia-boca E essa árvore aí está bem no meu caminho Sai, lata de lixo! Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Ha! Senhor Weasel Você não pode cortar a árvore favorita da verde Por que não? É só uma árvore estúpida Por que... Au! Maçãs! Aham! Isso me deu uma ideia Trevor PELOS MEUS BIGODES O QUE ESTÁ FAZENDO? Viu, Sr. Weasel? A árvore é importante! Ela dá maçãs deliciosas. Você não precisa de um café meia boca quando se tem esta árvore. Você acha que eu prefiro ter maçãs pra comer do que... Tá uma delícia! Estou orgulhoso de você, Verde. Você foi corajosa e protegeu esta árvore. Bom trabalho! O dia está muito agradável. Mas o que é aquilo? Com este balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância. Quem será agora? Eu estou ocupado! Max? Precisa encher os pneus? Então tá. Espere! O Sr. Weasel não está enchendo os pneus com ar. Ele estava usando o hélio do balão. Ou seja... Não entre em cânico! Estou indo! Santa chave de fenda! O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe! Daremos um jeito! Max! Se eu esvaziar os seus pneus... A gente consegue descer igual a um balão! Consegui, Max! Dá para a garagem! Prontinho, Max! Novinhos em folha! O quê? Você vai ver só, Gecko! Assim que o meu balão estiver pronto! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Vicky! Lá vem ela! Pronto, Azul? Azul, rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Que cheiro bom é esse! Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Esse assa logo! Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Tá pegando fogo, bicho! Piona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Piona, vem aqui! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu estou ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Ah! A tempestade acabou! É bom ver o sol de novo! Essa não! Acho melhor vocês entrarem aqui no Bom e Velho Lava Rápido! Você chama isso de Lava Rápido? Você não é páreo para o Weasel Jato! Eu lavo qualquer veículo muito melhor do que você! Aceita o desafio, Gecko! Claro! Será divertido! Nós ficamos com a Fiona e você fica com o Bob! Prontos, mecânicos! Pronta para entrar, Fiona? Sua vez, Sr. Weasel! Boa sorte! Eu não preciso de sorte para limpar esse barro! Pode entrar, Billy! Acho que está faltando potência! Essa não! Parece que algo deu errado! Não! 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 Sou a máquina estúpida! Relaxa, Bob! Vem aqui que a gente vai te limpar rapidinho, tá? Agora sim! Sim! Vem aqui, Sr. Weasel! Nós podemos secá-lo! Não! Obrigado! Bom trabalho, mecânicos! Agora todos aqui estão bem limpinhos! Até o Sr. Weasel! Que barulho é esse? Que barulho é esse? Olha lá! É o Barry! Ele parece estar com pressa! Tudo bem, Barry? Ah, você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito! Vamos checar você! Ah! Verde? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Ah, Verde! Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo! Vou ensiná-los! Primeiro, nós inspiramos todo o ar! Depois, é só expirar! Ah, agora vocês! Inspirem! Um, dois, três, quatro, cinco! Expirem! Um, dois, três, quatro, cinco! Ah! Viram? Que tal? Lembre-se! É sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado! Tchau, Barry! Olá, pessoal! Hoje a Vick está aqui para alguns reparos! Já estamos dando os toques finais! Obrigado, Amarelo! Pegue a chave de fenda, por favor! Cuidado, mecânicos! Essa mangueira está cheia de ar gelado! É assim que a Vick congela os sorvetes! Amarelo! Não toque nesse botão! Ah! 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 Que frio! Obrigado, mecânicos. Vocês me salvaram. Agora, vamos terminar os reparos da Vicky. Obrigado, Vicky. Tchau, pessoal. Quase pronto, Fiona. Lá vem a sua escada. Ai, ai, ai! Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e a Elena estamos praticando manobras acrobáticas. Mira isso! Uhul! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Elena. Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim. Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou indo, Gecko! Estou tentando! Estou tentando! Estou tentando! Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gecko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! O Bob veio fazer um check-up! Já estamos terminando! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Ponte! Ponte! Ah! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Errei! E agora? Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Eu adorei o que fez com a garagem! Esse é o meu Gecko! Era bem diferente na minha época! Valeu, vovó! Está gostando da renovada Miles! Ele está tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel! Ele está encrencado! Vovó, espera! Obrigado, vermelho! Para trás, crianças! Agora, a vovó vai sair! Senhor Weasel! O que está acontecendo? O acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó! Vou até o solar! Bem pensado, Gecko! Gecko! Faz isso! Para! Desculpa! O acelerador está preso por um chiclete! Eca! Essa foi por bem pouco! É claro que não! Eu tinha tudo sob controle! Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó! Conte comigo, querido! Você pensou rápido! Estou orgulhosa de você! Obrigado, vovó! Vejam! É o Max! O Caminhão Monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói? O Caminhão Rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! Eu acho que dá pra fazer isso! Ok! Voltei com as ferramentas! Mecânicos! O que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito! Mas não foi isso que ele pediu! Não se preocupe! Daremos um jeito! Prontinho, Max! Prontinho, Max! Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem! Nos vemos em breve! Azul! Azul! Cadê você? Olá, pessoal! Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando! Ela é muito comprida! Oh! Vou aproveitar para checar seus pneus! Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho! Vou pegar a chave inglesa! Minha nossa! Não se preocupe! Já vamos tirá-lo daí! Verde, amarelo, peguem um cobertor! Tive uma ideia! Vermelho! Quando eu disser pula, você pula! Tá bem? Pronto! Pula! Pula! Azul! É hora de ser o herói! Está pronto? Três! Dois! Um! Vai! 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 Tudo bem! Pegaremos vocês! Ufa! Você salvou o dia azul? Viva o nosso herói! Vem cá, supermecânico! Vamos consertar a Fiona! Nos vemos em breve! Tchau! Tchau! Essa é a Fiona! Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada! Fique tranquila, Fiona! Resolverei isso agora mesmo! Vou pegar minha chave inglesa! Tchau! 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 O quê? Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gecko, Fiona. Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko. O dia está ensolarado. Por isso, o vermelho vai para o telhado. Ele está instalando os novos painéis solares. Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem. Olá, Bob. Oh! O que houve? Você está imundo, sendo que eu te lavei ontem. Tudo bem. Veio ao lugar certo. Ativar lava rápido do Gecko. Prontinho. Já pode pegar a estrada, Bob. Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Temos que lavá-lo com as mãos. Tudo pronto. Já pode voltar para a estrada, Bob. É isso que está te sujando. Seu motor a diesel já está velho. O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar. Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko. Você chegou cedo, Eric. Mecânicos, o Eric precisa de alguns reparos. Acordem, dorminhocos. Vocês já passaram a noite inteira carregando. Vamos lá. Vamos consertar o Eric para ele poder ir embora. Vamos lá. Eu não sei o que há com eles hoje. É verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim para baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Oh, cheque mate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Pronto, mecânicos. Prontinho. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gekko! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gekko! As pistas estão lamacentas, por isso já abrimos o lava-rápido! Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada! Olá, caminhão bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui! Você veio ao lugar certo! Ativar lava-rápido do Gekko! Hum... Há algo errado! Você ainda está suja! É claro! Acabamos esquecendo do sabão! Você nunca ficaria limpa sem sabão! Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada! Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma! Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali! O que é que ela é muito pequena para caber ali! O bebê da lama se livrou! Isso é tudo por hoje! Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Gekko! Hoje é um dia muito especial! É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui! Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem! Olá, bebezinha! Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa! Está em boas mãos! Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora! Não precisa se preocupar! Vamos encontrá-la! Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha! Coitadinha! Coitadinha! Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só! Eu também! É a primeira vez que vai à garagem! A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais! Sentimos muito por ter te assustado! Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você! Você aceita? As portas se abrem rapidamente! É porque um veículo precisa da gente! Tenha um excelente dia! Você foi corajosa! De nada, caminhão bebê! Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gekko! Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Gekko! Hoje o dia está ensolarado! Por isso estou observando os pássaros! Veja só! São os gêmeos! Barry e Carrie! Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo! Usem o chili e o guincho! Tchau! 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 Fique tranquilo, Barry! Eles já vão tirar você daí! Azul! Permita-me checar o seu estado! Hmm... Que estranho! Seu motor não está ligando! Ah, a Carrie veio animar o Barry! Tão carinhosa! Tchau! Eu sabia que havia algo suspeito! Esse peixe estava preso no seu escapamento! Por isso seu motor não ligou! É muito bom receber a visita de amigos! Com eles, a gente melhora não piscar de olhos! Agora sim, o peixe está seguro! Seus amigos já estavam preocupados! Bom, deu tudo certo no final! Nos vemos em breve! Tchau! As portas da garagem se abriram! É hora de ajudar... Vários veículos necessitados! Santa chave de venda mecânicos! Nossos amigos estão todos com os pneus vazios! Ai, caramba! Parece que os veículos estão cansados de esperar! Porcas e parafusos! Eu nunca tive que consertar tantos pneus tão rápido! Por falar em pneus rápidos, isso parece ser... A vovó! Ah, o meu netinho Gecko! E tem muito trabalho a fazer! Como você soube? Esse pequeno azul aqui me avisou! Não tem problema pedir ajuda de vez em quando! Muito obrigado! Eu adoro ajudar! E você também sempre me ajudou! E a todo mundo! E agora, crianças, vamos nos organizar! Vai, vai, vovó! Certo, mecânicos, eu tive uma ideia! Você tem praticado, Gecko! Eu aprendi com a melhor! Volte sempre, querido! Obrigado, vovó! Minha cabeça sempre roda quando eu trabalho com você! E você sempre rodando com as suas piadas! E agora, quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó! Mas eu trouxe o seu favorito! A torta de maçã da vovó! Olá, pessoal! O dia está agitado! A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus! Mas cadê o Max? Ah, olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! Amarelo! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! Santa, chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas! Tudo bem! Todo mundo erra! Só precisamos trocá-las de novo! Fique tranquilo, Max! Já estamos resolvendo! Peca! Caminhão bebê! Sei que está se divertindo! Mas elas são do Max! O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns! É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado! Nos vemos em breve! Tchau! Oi, pessoal! A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos! Eu já vou brincar! Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros! Alguém precisa de ajuda! Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar! Ela ainda precisa trocar o pneu! O que vamos fazer? Ah, é isso! O lava-jato! Caminhão bebê! Gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá, caminhão de bombeiros bebê! Está tudo bem, Trevor! Não precisa ter medo! Os bombeiros do Gecko estão aqui! Ah! Essa não! Temos um vazamento! Pega a mangueira vermelho! Prontinho vermelho! Sem problemas, Trevor! Ah! E muito bem, bebê! Você é um excelente caminhão de bombeiros! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.